Salve galera do Clássico Paletinaria com mais um vídeo aqui para o canal de Last Day e galera seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, hoje vou trazer para vocês aqui uma dica muito legal, um bug para você poder aproveitar aqui no banho ácido, certo? Este bug vai funcionar com esta caixa aqui do Porto, eu não testei com outras caixas, porém esta do Porto vai dar para você fazer este procedimento e vai te ajudar bastante, já que este filtro aqui ele é um recurso que não é tão fácil de conseguir no jogo, tem bastante dicas com o boss lá no esgoto e tudo mais, eu consegui juntar bastante, porém é extremamente importante você não desperdiçar isso daqui né, e se tiver uma forma mais econômica com certeza é sempre muito bem vinda né, então aqui eu vou ensinar para vocês galera, eu vou explicar como é que funciona, aqui para a gente poder estar desefectando esta caixa aqui no banho ácido, você vai precisar de um filtro e três ácidos né, tem vídeo no canal ensinando aonde você consegue estes itens aí, beleza? Se você não sabe, descrição ou procura na playlist aí do Porto, tá? Porto Laboratório que você vai encontrar, eu já tenho duas caixas aqui, mas não é exclusivamente necessário que você faça isso, tá? O que vai acontecer com um filtro galera desse aqui, você vai conseguir desinfectar duas caixas, isso mesmo galera, você vai conseguir desinfectar duas caixas aí utilizando apenas um filtro, então você vai estar economizando aí, e como que funciona eu vou explicar aqui agora, certo? Você vai colocar normalmente aqui ó, colocar o filtro e os três ácidos ali, certo? E vai demorar uma hora aí para ocorrer a desinfectação aí, tá desinfectando né, a nossa caixa aí do Porto e daqui uma horinha esse recurso ali vai desinfectar normal né, só que aí que tá o segredo que eu vou explicar para vocês, tá? Quando estiver faltando próximo ali do banho ácido ali, concluir o seu objetivo, tá? Que vai ser ali próximo dos cinco, nos cinco segundos, tá? Quando estiver faltando cinco segundos para a caixa desinfectar aqui, onde a gente tá vendo aqui que para pular a gente precisa de ter vinte moedas, ela vai estar zerada, tá? Você vai conseguir pular usando zero moedas e é aí que o bug vai acontecer, tá? Então eu vou vou esperar aqui uma hora passar e eu vou mostrar para vocês na prática como que vai funcionar, tá? A gente precisa estar aqui na base antes da caixa desinfectar completo, tá? aí alguns segundos antes ou minutos, se você quiser deixar minutos aí para entrar e ficar esperando ali, eu vou explicar como para vocês aqui, beleza? Então vou esperar que a caixa desinfectar e já volte. Prontinho galera, já voltamos aqui, tá? Tá faltando segundos aí para a caixa desinfectar, beleza? Pode ver que as moedas ali agora caiu para dois, depois, a gente vai ter que esperar aqui galera, é... cair para cinco segundos, beleza? Aí aqui onde está essas moedas, vai aparecer para a gente pular por zero moedas, a gente não vai gastar nada, tá? Eu não testei galera, se funciona se pulando com moedas e tudo mais, então é melhor você fazer o procedimento aqui do jeito que está sendo ensinado no vídeo. Você pode estar testando, tá? Pulando com moedas também sem nenhum problema, beleza? Mas o macete ele funciona dessa forma aqui, vamos esperar aqui descer agora, faltam poucos segundos, vou ficar preparado aqui, tá galera? Para a gente poder estar posicionando e mostrar para vocês aqui como é que vai funcionar, certo? Olha lá ó, rapidão ó, pega cinco segundos, zero moedas, a gente aperta ali em pular, tá galera? Então a caixa, ela foi desinfectada, pode ver ó, e o filtro ele ficou aqui galera, isso mesmo, tá vendo? Então a gente vai conseguir agora estar utilizando esse filtro novamente, tá? Então parece que funcionou, quem foi que me enviou aí, tá galera? Foi o noturno moderador aí, então tá aí o prêmio da caixa da grua que a gente recebeu, tá? O filtro ele vai estar aqui normalmente, tá? Agora a gente vai fazer o seguinte procedimento, a gente vai pegar aqui todos os recursos, vou pegar aqui todos os recursos aqui, vou colocar, vou desinfectar Vou pegar aqui, vamos colocar... Ih rapaz, o meu baú da bagunça já tá cheio né? Vamos colocar nesse outro aqui ó, tá vazio Tirar todos os itens aqui, tá galera? E vamos colocar outra caixa para vocês verem ó, pronto, retiramos tudo aqui E agora a gente liberou espaço, a gente vai colocar essa outra caixa aqui novamente, certo? E voilá, pra gente clicar aqui ó, o filtro ele está aqui galera, hehe, mano o filtro está aqui mano, sucesso tá? Ah, isso daí, o noturno ele me mandou o link de um canal gringo, tá? Link de um canal gringo, então eu vou deixar aí na descrição o link deste canal também, beleza? E é extremamente importante você estar nos grupos também galera, porque muito dessas notícias, dessas informações aqui, essa informação já foi uma semana passada, tá? Que ele já está fazendo isso daqui ó, então agora vai continuar aqui, você coloca e faz o mesmo procedimento, entendeu? Você coloca o filtro ali, quando estiver faltando 5 segundos, você tem que estar dentro da sua base, beleza? Você vai utilizar ali o recurso para pular a moeda e olha aí, beleza? A gente vai gastar assim os ácidos e tudo mais Porém, eu não vou dizer assim que fala, nossa que bug sensacional, mas é uma dica que vale a pena você ficar sabendo, tá? É uma coisa boa aí para você, já vai economizar? Já está valendo, tá galera? Então se você curtiu aí mano, já deixa seu likezão no vídeo para este conteúdo chegar a mais pessoas, beleza? E ajudar também outros players que também estão precisando de filtro aí e é sempre muito bem-vindo a gente economizar, beleza galera? Então tamo junto, um grande abraço e fui!